E aí, torcedor palmeirense, uma excelente quarta-feira pra vocês, uma tarde de quarta-feira. Eu tô sentindo um cheirinho, de manhã eu tava sentindo... Você tá sentindo esse cheirinho também, torcedor? É isso aí, vamos falar do Verdão? Bora lá, então! Então, torcedor, hoje tem jogão lá no Allianz Parque, hein? 19 e 15, a gente não pode perder o jogo de volta contra o Delfim na Liberta. Nós fizemos 3x1 no primeiro jogo, agora a gente pode até perder de 2x0, olha que beleza. Mas a gente não vai perder não, vamos pra cima. Queria agradecer você que já é inscrito aqui no canal, Porco Raiz, por dar essa moral pra gente. A gente agradeço muito essa participação de vocês, os comentários que vocês sempre fazem. Já sabem, se não for, dá aquela caprichada aí pra gente. Vamos pro primeiro tópico de hoje, que tá bem legal, os tópicos que eu trouxe agora à tarde pra vocês. Segundão, vídeo do dia. É, torcedor, e o trem tá por aí. Vocês sabem o que é o trem, torcedor? O trem é o apelido carinhoso que os companheiros, que a equipe do Verdão colocou no Zé Rafael. Pois é, o Zé Rafael foi apelidado de trem. Por quê? Porque ele é um cara que chega pesado, chega duro na marcação, é o que ele tem feito. Muitos falam que ele toma muito cartão, mas não é. Porque ele realmente tem uma marcação forte, chega junto, marca a sua presença, né? Então tá sempre ali fazendo esse meio de campo muito bem feito. E ele disse que, pô, agradece esse apelido carinhoso que ele recebeu da equipe. Diz que tá vivendo um baita momento no Palmeiras, que é o melhor momento que ele vive agora na agremiação. Agradece muito a união do conjunto. Fala da seriedade com que esse conjunto está encarando as competições que está participando. Falou sobre o jogo de hoje contra o Delfim. A seriedade que o time vai entrar em campo. Não vai brincar, não. Focado, totalmente concentrado pra trazer mais uma vitória dentro dessa competição. Falou muito bem do Abel também, que o Abel tem uma força muito grande dentro do vestiário. E que o elenco, que o time tá todo fechadinho com o Abel. Então esse é o trem. É o nosso trem, o Zé Rafael. Seja muito feliz no nosso time. Zé Rafael, continue prestando esse excelente serviço que você está prestando. E só pra lembrar, nunca critiquei. Outro assunto legal, torcedor. Eu tava vendo agora, depois do almoço, os canais de esporte, né? As mesas redondas, tanto da Fox quanto do ESPN. Os caras, os repórteres, o jornalismo esportivo está, assim, desesperado, se degladiando, tentando encaixar as ideias para compreenderem o que aconteceu com a eliminação do Flamengo. Ninguém sabe explicar o que aconteceu. E é muito engraçado, né? De tanto que falaram bem, falaram bem que o time era isso, que o time era aquilo, que o time ia chegar, que o time era uma potência, que o time era um jato supersônico. E de repente o jato, pô, cai. E aí os caras ficam desesperados, tentando justificar o justificável, né? Cantar vitória antes não é legal. Não pode fazer isso com nenhum time, com nenhuma agremiação. Cantaram vitória antes e o avião, pô, caiu. Agora não adianta querer justificar o injustificável. Último tópico, torcedor. Todos vocês sabem, obviamente, porque vocês são torcedores muito bem informados, já que assistem aqui o canal Porco Raiz, não é verdade? Na verdade, nós temos jogo no domingo contra as Sereias da Vila, contra o Santos, lá na Vila Belmiro, na casa das Sereias da Vila. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita da 24ª rodada do Brasileirão, apontando os possíveis resultados e quem eram os favoritos dos confrontos. Nós sabemos que o confronto Palmeiras e Santos é um clássico, né? É um jogo muito difícil, principalmente sendo lá na Vila Belmiro, naquele alçapão lá que cabe 9 mil, 10 mil pessoas, né? Ainda bem que não tem gente pra povoar lá, né? Mas é um alçapãozinho bem fechadinho. E eu vou colocar a arte da pesquisa, vou dar uma lida pra vocês, pra vocês verem que interessante. Santos é favoritaço. Então, Verdão, por favor, vamos lá, vamos brigar com garra pra gente voltar tentando justificar o justificável, vamos dizer assim. Vou colocar a arte aí pra vocês e vou dar uma lida. Então vamos lá. O Santos é o 5º melhor mandante. São 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 61% de aproveitamento. E recebe o Palmeiras, que é o 3º melhor visitante. 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 55% de aproveitamento. O Santos tem o 2º melhor ataque mandante. Média de 1,92 gols por partida. Enfrentará a melhor defesa visitante. Média de 0,82 gols sofridos. O Santos aparece aqui como favorito, porque pela Série A, como estimando, o Palmeiras não vence desde 2009. Então, desde 2009, a gente não consegue vencer lá no Estádio das Sereias da Vila. Nesse período, houve 7 vitórias do Santos em casa e 2 empates, 9 jogos no total. O Santos é o mandante que precisa de menos finalizações pra fazer um gol. Em média, cada 6,35 tentativas. E faz 12,2 finalizações por jogo, a 13ª marca. O Palmeiras é o 4º visitante que menor sofre finalizações, 11,1. E o 2º que exige mais finalizações até sofrer um gol, 13,6. Um duelo e tanto. O Palmeiras faz 12 finalizações por jogo, que é o 7º desempenho visitante. E faz 1 a cada 10,2, que é o 11º desempenho. O Santos sofre 12,6 finalizações por jogo em casa, 14 é o 14º desempenho. E um gol a cada 10,8, o 9º desempenho mandante. Santos e Palmeiras estão entre as 4 equipes mais punidas com cartões amarelos neste Brasileirão. O Santos é o 3º time mais punido e o Palmeiras é o 4º mais punido. O Santos é o 11º no ranking de cartões vermelhos, foram 5, e o Palmeiras é o 7º, foram 3. Então, o palpite desta pesquisa é o Santos como vencedor, mas eu vou contradizer essa pesquisa e vou torcer muito para o meu verdão faturar no domingo e trazer mais 3 pontinhos para o Campeonato Brasileiro. Torcedor, por hoje é só. Aguardando, ansioso, o jogo de hoje contra o Delfim. Espero que vocês também estejam. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Fui!